Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Wacky, mas prazer ter vocês comigo E galera, finalmente estamos conquistando a galáxia, estamos explorando tudo aqui, tem muita coisa pra se fazer A primeira coisa que eu fiz aqui foi mandar nossas naves de exploração todas irem pra algum lado, inclusive a delas aqui Então todas aqui tem uma missão, eu não sei se vocês conseguem ver, mas embaixo delas aqui fica escrito se elas estão paradas ou não Então deixa as coisas acontecerem aqui galera, uma coisa que eu estava notando aqui, nossa velocidade de pesquisa está bem alta, está insana E eu inclusive coloquei mais algumas coisas aqui pra parte de armas, eu vou começar a pesquisar fighters, primeiro eu vou pegar a nova armadura Isso aqui vai dar um up muito grande pra gente, só que depois disso eu vou começar com os fighters, os fighters de mísseis aqui Não são ruins pra gente nesse momento, daí precisa alguns points de defense justamente pra se defender contra mísseis E provavelmente depois então eu vou continuar aqui subindo na parte de beams, tá? Deixa as coisas acontecerem, nossas naves de exploração estão indo Essa nave aqui em particular, ela deve estar sem combustível? Não, ela está bem de combustível E essa aqui, também está bem de combustível, ela consegue ir e voltar eu acho Essas outras aqui estão zeradas, então tem bastante combustível nelas E eu acho que eu exagerei um pouquinho na quantidade de naves que eu peguei, tá galera? Até porque depois pra dar retrofit em tudo isso vai dar um certo trabalho Esse cara aqui terminou de construir a mining station aqui, maravilhoso E agora galera, eu quero neste planeta aqui, construir um gas station, salve o engano Deixa eu até clicar aqui É exatamente, eu quero um gas station aqui primeiramente Então você que for vai vir pra cá e vai construir build gas station Aqui não tem nenhum recurso de luxo, salve o engano, deixa eu ter certeza disso Não, hidrogênio é recurso de estratégia com certeza Isso aqui também é recurso de estratégia, ok? Então você vai vir pra cá e vai construir uma gas station Sem industry, ok? Por favor, faça isso Tinha alguns outros pontos de coleta interessantes aqui também Eu tenho esse argônio aqui que talvez valha a pena Só que eu acho, salve o engano, não tem... Ah, isso aqui, isso aqui a gente quer também, ok? Então assim que essa nave aqui terminar, a gente já tem um ponto Ok? Acho que foi ela que terminou, certo? Não, foi um explorador Você terminou de explorar isso aqui Não achou nada De fato não tem nada ali, beleza? Então você vai pra próxima Vai vir pra cá Explora isso aqui, por favor Pronto Muito obrigado Muito obrigado Você está indo construir o gas station Você está terminando de construir essa estação aqui, certo? Mining station Ainda faltam alguns componentes Já dá pra ver, né? Mais uma nave terminou de explorar aqui Essa zona aqui Então você, por favor, venha pra cá Explora aquele ponto ali De repente a gente acha alguma coisa interessante Aparentemente essas duas clouds aqui não tinha nada Quando tem alguma coisa Elas não são letras e números assim, tá vendo? Quando é letra e número é porque não tem nada O que você está fazendo? Ah, ok São as naves do setor privado Perfeito A gente ganhou uma grana ali com o setor privado Que é ótimo, né? Nosso líder o quê? O quê? Nosso líder Adquiriu uma nova característica De famoso Cara, esse cara está insano, hein? Colon income Diplomation Colon corruption Reduction Colon happiness Turismo Uau Falando nisso Como que está nosso happiness aqui? Está em 42, né? Muito bom, galera Muito bom A quantidade de população 13 bilhões já Quase na metade, né? Fico feliz com isso Então você terminou aqui, certo? Então agora Aqui nesse sistema Eu ainda quero construir Acho que era em você, né? Isso aqui é um luxury, certo? Exatamente Luxury Isso aqui é um ore Tá certo isso? Exatamente Isso aqui é um ore Estratégico Estratégico Então você Por favor Vai vir aqui E vai construir Build What is there? Aqui Ore luxury Por favor Vamos acompanhar esse cara Olha só, galera Olha que bonito Ele vai dar o warp pra cá Pegar os materiais necessários E vai ir pra aquele outro lado lá É muito legal, galera É muito legal Fala sério Ah, tudo bem A galera está explorando A gente está construindo Aumentando nossa economia aqui Vamos olhar nosso planeta Vamos olhar aqui rapidinho Como está de grana? Quase um bilhão e meio Na mão do setor privado Isso é ótimo A gente está de grana Que a gente tem E já está acabando, né? Nós não vamos conseguir pagar Por essa manutenção Por muito tempo Mas por enquanto A gente está dando Uma segurada Uma boa segurada O lado bom É que nós ainda não Encontramos piratas E o lado ruim De certa forma É também que nós ainda Não encontramos piratas Quanto mais tarde Você encontra com eles Mais grana Eles vão querer De propina Quanto maior a propina Dele Mais você gasta Enfim Tem que fazer essas contas Deixa eu ir com esse cara aqui De repente A gente vai ter que voltar Para reabastecer Agora que a gente ache Coisas interessantes Aqui, galera Porque por enquanto Só esse sistema aqui E sem nada colonizável, né? E principalmente Sem local Para a gente fazer Uma estação de combustível Isso é de longe O que mais me preocupa Tá, você terminou De olhar Esse lugar aqui também Não achou nada Venha para cá, talvez Explora aquela cloud ali Cloud é um pouquinho Mais complicado De se achar coisas mesmo, galera Ah, eu tenho Eu tenho alguma coisa Aqui que eu sei, ó Eu sei que existe Alguma coisa nesse ponto aqui É um problema Que a gente ainda Não consegue chegar lá, né? A não ser que a gente Tenha estações De reabastecimento Em alguns lugares Se a gente encontrar Esse cara está conseguindo Explorar aqui Não é interessante Deixa eu ver O que ele já explorou Aqui Tidereus Mas muito Uou Que planeta insano Caslon Ou seja, aqui pode ser Um ponto de reabastecimento Maravilhoso Hélio E hidrogênio Muito bom Aqui eu tenho Deletion Deletion é um recurso De luxo Não, não é, não E eu tenho Ekatoi Que também é um recurso Cara Isso aqui está bom, hein? Isso aqui está bom Porque eu posso Eu posso fazer as três minas Aqui, na verdade Posso fazer as três minas Esse sistema aqui Está bem interessante Aqui ele já explorou Tem bastante Aço Gold E iridium Ali também A gente tem que sair Clicando nesses pontos Aqui e achar Bons pontos Uou Achei Osália aqui Muito bom E a Coulom Uau Galera Isso aqui é um pouquinho Ah não, é comum até Eu jurava que era uma coisa rara Ah, ok Talvez não seja tão raro assim Aqui eu tenho alguma coisa Não, ok Explorou mais alguma coisa Ops O que é isso? Um canto de um pier Luxury resource Raro Muito Legal Mais de lítio E mais polímero Cara Esse setor aqui Está insano Está insano A gente vai ter que Defender ele aqui De certa forma De algum jeito Isso aqui você ainda não olhou Aqui Uou 100% de necro stone E a Coulom Uau Galera Uau Uau Esse lugar aqui Realmente está muito bom Tá Infelizmente a gente não achou Nada colonizável Isso aqui é colonizável Não Isso aqui é colonizável Não Pera É sério isso? Não tem nada colonizável Ahn Colonias potenciais Nada 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 Ok Se não tem Não tem né galera É a vida Beleza Só tem as duas lá Do nosso próprio sistema Entendeu? Deixa eu voltar aqui Para Para a nossa Nosso Home Nosso Home Planet Ahn Como é que está Acho que é aqui Que nós temos Nossa Não Não é Cadê? Olha por aqui Pera Ah Está aqui Isso aqui que é o nosso Não O que? Cadê a nossa estação? Onde está a nossa estação? Ah Está aqui Ok Certo? Isso aqui é o nosso planeta colonizável Galera Estou cego? Bom Aqui Ok Está aqui Eu estava procurando exatamente Essa estação Aqui Eu quero ver Quantas pessoas tem aqui 144k Salvo engano Ela comporta bem mais Do que isso View design Tem dois standards aqui De 1200 Ah Está muito Tranquilo Está longe Está cheio Isso aqui Galera Mas aquilo ali Deve estar dando uma grana Para a gente Olha só Olha aqui Galera Oh crap Não consigo clicar Pronto Consegui clicar Isso aqui Deve estar dando uma grana Para a gente Aqui O de Space Port Income Estou ganhando 2k Resort Income 5k Está vendo? Aquilo ali Está ajudando um pouquinho A gente pagar Nossas despesas Essa nave Completou a missão De exploração Nesse sistema Que eu achei Um belíssimo sistema Acho que eu vou mandar Ela até adiante Porque aqui vai ser Um centro De refoo Então por favor Na verdade Vem para cá Para frente Acho que você é Uma das únicas Que está aqui Então Explora aquilo ali Perfeito Esse cara aqui Agora galera O que eu vou fazer? Eu vou numerar Algumas coisas Que eu quero Esse vai ser O control 4 Esse vai ser O control 5 São estações Aqui de mineração Que eu quero Tinha uma por aqui Também Essa aqui Com certeza Eu quero Control 6 E essa aqui Também Control 7 Não está exatamente Na ordem de prioridade Mas Ainda tem essa aqui Control 8 Pronto Ok Estou numerando Aqui galera Para não perder Esses locais Cara Esse local Aqui eu tenho Que realmente Proteger Ele realmente Tem muita coisa Muita coisa boa Ainda não tem Castle Muito bom Deixa eu ver Aqui também Eu tenho 600% De Castle Uau Adoro Deixa eu ver Você Exploration Ship Terminou de explorar Esse ponto Você está indo Para ali Pode explorar Esse aqui Então Por favor Pronto Ok Explora ali Isso aqui Ainda está indo Construir Vocês já construindo Ou estão construindo Estão construindo Estão construindo Estão construindo Nossa mina E aqui Também está construindo Ok E vai ser um centro De reabastecimento Não Essa nave Aqui terminou De explorar Essa névoa Então Explora aqui Por favor Explora aquele sistema Ali Beleza Nas névoas Não achamos nada Né galera Infelizmente De vez em quando você acha Algumas coisas bem interessantes Mas não foi o caso agora E aqui Esse cara já está Explorando as coisinhas Aqui Aqui ele não achou Nada de interessante Aqui tem bastante Recurso né Nenhum recurso Muito bom Para a gente Mas muito De vários recursos Isso Nos agrada Nada Demás Nada Demás Opa O canto Aqui E polímero De novo Interessantíssimo Provavelmente Eu vou pegar Essa fonte Aí sim Isso aqui Ele ainda não Deu uma olhada Provavelmente Aqui também não Né Aqui também não Ok Mas alguém Terminou alguma coisa Confesso que eu não vi Você terminou Acho Que terminou Exato Tinha mais Tinha mais alguma coisa Aqui para a gente Pegar Confesso que eu não Me lembro Confesso que eu não Me lembro Deixa eu olhar Aqui rapidinho Ok galera Olhei aqui Nossas duas Naves de construção Na verdade Estão prontas Então aqui Eu quero Essa aqui é só Gas Station Caslon Hélio Hidrogênio Acho que Hélio É Resource Ok Então você Por favor Vai vir aqui E vai construir Uma Gas Station Perfeito Por favor Faça isso Essas duas coisas Enquanto Nós vamos Continuar Explorando Aqui Essa nave De exploração Terminou Aparentemente Não achou nada Também Ok Você pode Vir para cá Talvez Explora aquele Sistema Ali Esses caras Vão ter que Voltar Para reabastecer Com certeza Esse cara Que já está Ele não vai Conseguir voltar Mais Não sem Acabar o combustível Pelo menos A gente Deu uma olhada Esse lugar Aqui também É bem insano Você pode Voltar E reabastecer Por favor Refull At the nearest Ok Hyperdrive Ainda não Terminou Mas eventualmente Acho que com essa nave Aqui voltando Vai terminar Uou Olha isso Galera Uau Opa Já canta Ivory Isso aqui Ah não É um recurso Raro Só Não é um recurso Insano Não Mas tem Teralode Undown Aqui também Que também É um recurso De luxo E Tidereus Cara Por nada não Mas eu estou achando Os planetas Bem insanos Aqui Outro recurso De luxo Tipo Muitos recursos De luxo Em um sistema Só Galera Olha só Uau Olha isso aqui Muita coisa Em um sistema Só Esses dois Aqui não tem Nada demais Aqui não tem Luas Nem aqui Tem esse Planetinho aqui Que não tem Nada demais Também E aqui eu tenho Castlon Não não tem O Castlon é azul O único problema É que aqui Eu não tenho Um ponto de Reabastecimento Mas eu tenho Vários recursos Ali que sim Me interessam Sim me interessam Deixa esses caras Você está fazendo o que? Você está voltando Para reabastecer Eu acho que é isso Acho que eu tinha Mandado ele Para reabastecer Eu espero Então esse cara Apareceu Mais um Leadership Captain Essa nave Aqui também Terminou Não Terminou não Ok galera Achei duas naves Aqui sem Não estão Fazendo nada Então você Eu quero Que você Por favor Vá Reabastecer E salvo engano Tem você Aqui também Que está aqui Para cima Tem um pouquinho De Ah não Uau Você gostou De um monte De combustível É porque Eu acho Que é porque Eu te deixei Quieto ainda Um tempão Tá bom Vai lá Reabastecer Também Refull Pronto Vamos fazer Refull Nós estamos Indo construir As coisas insanas Lá Que eu disse Contei para vocês Galera Pera Eu não te dei ordem Ah não Ok Você está voltando Ok Ok Os dois estão voltando Achei bem estranho E olha só galera Só de a gente abrir As duas Minas aqui Olha a galera Vindo minerar Aqui Olha o setor privado Fazendo o dele Alguma coisa aconteceu Aqui Você terminou Não Quem terminou Você Não What Apareceu uma mensagem Eu não vi o que foi Galera Foi Exatamente essa Nave de exploração Aqui Você também pode Reabastecer Por favor Refull Perfeito Vamos dar uma olhada Nesse sistema aqui Juntos Galera Vamos ver se tem Alguma coisa interessante Nada demais Ok Interessante Vale a pena pegar Cripton Outras coisas A gente já tem Em outros lugares Aqui também Nada demais Vamos olhar de cá Sempre bom clicar Galera Para não perder Opa Aqui tem uma ruína Hum E por que eu não What Por que não apareceu O evento Para explorar a ruína Não é investigado Espera aí Não Não sei Por favor Venha Move para cá Porque tem Uma coisa estranha Ali Muito hidrogênio Mas não vale a pena Ter uma estação De mineração Nada demais Ali Cara Não tem nada Aqui Bom Tem um centro De reabastecimento Uma estação De reabastecimento Não é ruim Duas na verdade Vale a pena Praticamente Pegar as duas Aqui Muito por conta Do Dos gases Que estão acompanhando Ok Não é tão ruim Esse lugar Vale a pena Também Mais um pouquinho Já canta Mas só já canta Sozinho Não sei se eu pegaria Apesar de ser um Recurso de luxo Desse lado Aqui Nada demais Nada demais Nada demais Não está terrível Mas podemos Espalhar algumas Construções Aqui sim Eu estou pensando Seriamente Que eu deveria Fazer mais algumas Naves De construção Só que eu estou Esperando no próximo Nível de Hyperdrive Por isso que eu ainda Não comecei Eu ainda não Me preocupei Com isso Deixa esse cara Vim pra cá O que aconteceu O que você fez Uau Novo Hyperdrive Não O que Eu deveria ter Lido direito O que vocês fizeram Fizeram um breakthrough Foi isso Sinceramente não sei Alguma coisa aconteceu Eu não sei o que foi Talvez um breakthrough Ok Deixa eu despausar Deixa as coisas acontecerem Ah não Vocês tomaram o caminho Errado E daí Vocês vão gastar Mais tempo Fazendo A pesquisa Yeeey Boa Exatamente o que a gente Precisava Perfeito Agora apareceu Investiga as Ruínas aí Ambuste piratas Yeeey Corre gritando Meu querido Corre gritando Refull Vai embora Escape Socorro Escape Oh God 800 É o seguinte galera Os piratas Eles funcionam Mais ou menos Como uma máfia Então ele veio aqui E ele me ofereceu Proteção Entendeu Ele tá falando Ó A gente protege aí Se quiser O que você acha O fato é Se eu não pagar eles Eles começam a me atacar Se eu pagar Eles não atacam Só que Se eu não pagar E eles começaram a me atacar Eu não tenho como me defender Nesse início Certo Então Nos resta Simplesmente Pagar Só que é 800 créditos por mês E aqui que tá sacada Se você encontra Esses piratas No início do jogo Tá Esses piratas Eles são muito mais baratos Então por isso que Esperar muito Demorar muito Contra piratas É bom Mas é ruim Entendeu É bom Mas é ruim Se eu tivesse Demorado ainda mais No momento que eu já Tivesse algumas naves Militares E tudo mais Aí poderia ser Aí a gente aguentaria Mas não é o caso aqui Tá galera Então Vamos Simplesmente pagar Porque Eu não consigo Fazer qualquer coisa Diferente aqui E a vida é assim Vamos pagando os caras Oh god Sério 1800 por mês Não Não rola A gente já tem Um protection arrangement Isso aqui vai zoar Certeza que vai zoar Não Eu ainda tenho Um protection arrangement Ok Era só Por algum motivo Ele Por favor Vai dar Refill At the nearest Whatever Só vai Reabastecer Porque tá acabando Nossos engenheiros Completaram o que? O Apple Ah boa Gostei 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 Vamos fazer as outras Coisas que a gente Precisa Agora a colonização Pra gente começar Nossas próximas Colônias Vai dar tempo E por enquanto Tá tranquilo Hyperdrive Maldito Hyperdrive Galera Quer saber Eu vou Eu vou construir Mais algumas Deveria centralizar Beleza Ok Eu quero construir Aqui Vamos construir Aqui galera Eu quero construir Mais algumas Naves de construção Sim Nós vamos precisar Dessa Construction Perfeito Me dá mais Duas naves De construção Pelo menos Porque senão Vai demorar Demais Pra gente fazer Qualquer coisa Que já está demorando Todo mundo Aqui está Fazendo O que tem Que fazer As naves De construções Estão Indo construir O que tem Que construir Vocês não Reabasteceram Vocês não Reabasteceram Vocês chegaram Aqui agora Ok Essa nave Aqui terminou A parte De Exploração Foi isso Não Você reabasteceu Aqui eu tenho Um lugar De reabastecimento Tem Ela reabasteceu No meu resort Ok Tudo bem Galera Eu Vou encerrar Esse episódio Deixa eu só dar Ordem pra esse cara Pra não esquecer Explora aqui Por favor Eu vou encerrar Esse episódio Tem muita mina Pra gente construir Nosso setor Nós já estamos aqui Com 16 milhões De pessoas Basicamente metade Do que nós podemos ter Nós estamos produzindo Aqui um total De 762k De pesquisa O que está maravilhoso E o nosso Setor Aqui Se eu conseguisse Clicar Clicar no lugar errado Clicar se ficar certo E o nosso setor Privado está com quase 2 bilhões Então as coisas estão acontecendo Nós estamos indo bem Infelizmente nós encontramos Esses piratas Agora Que estão roubando Uma enorme parte De grana 10k Por ano Por conta disso É muito dinheiro Mas enfim Aquele abraço Espero que tenham gostado E até mais Tchau Tchau